O que nós queríamos? Apesar de que as pessoas estão nos chamando de responsável, nós estamos a ver com o prefeito São Luís e o secretário de Educação, Geraldo Cacho, não estão cumprindo o tema. Nós estamos dizendo para a população que ele não está cumprindo o TAC. Nós estamos informando a população. E nós colocamos também que o secretário de Educação, desde o período da greve, ele não recebe a categoria de professores para a gente sentar e negociar. Então, a gente está dizendo que ele não recebe a gente. E nós estamos informando a população que se as nossas recomendações, se a nossa pauta de medicação está sendo ignorada, isso pode ter consequências graves. Isso vai ter uma consequência de uma nova paralisação, ou seja, de uma nova greve. A gente está querendo fazer uma paralisação de alerta, mas se o prefeito, o secretário não respeitar a categoria de professores, nós vamos ter que fazer uma greve novamente.